Eu vou fazer silêncio, porque se vai cantar o vado. Ora, é como esse prazer que eu vou apresentar pela primeira vez esta colega fadista, e com certeza que é sempre um prazer enorme, mas a mais 100 alentejana, todas as alentejanas cantam bom. Então, vamos ter o prazer de ouvir, com este silêncio maravilhoso, Sónia Lins. Sónia Lins. Perguntaste-me outro dia, se eu sabia o que era o fato, Eu disse que não sabia, tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora, e disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam bufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e bocado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado, Se queres ser o meu senhor, e tens-me sempre ao teu lado, Não me falas só de amor, fala-me também de fado. O fado que é meu castigo, só nasceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam bufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e bocado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e bocado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e bocado. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e bocado. Oi, saló, ó senhor vinho, vai responder-me mas com franqueza, Porque é que tira toda a luz doce a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho, amais até pessoas. Para cá se dançam e do vinho em desalinho, Faça-me ser, faça andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra-se em desequilíbrio, não há equilíbrio, seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui raspa de vinho, a folha solta a bailar ao vento, O rei do sol no firmamento, que trouxe a roupa doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o valor, Se deixa de quem for, na boa conta peso e medida. E só faço mal a caí, mas julga ninguém faz pouco de mim. Quem me trata com água é ofensa pagoa e eu faço assim. Vossa merceita é razão, é ingratidão falar mal do vinho. E aprovar o que digo, vamos meus amigos a mais um copinho. Vossa merceita é razão, é ingratidão falar mal do vinho. E aprovar o que digo, vamos meus amigos a mais um copinho. Vamos pra ver, vamos! Hoorah! Amor! 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 Perguntei a vida um dia Se cria o meu coração Perguntei a vida um dia Se cria o meu coração Por maldade ou ironia A vida disse que não Por maldade ou ironia A vida disse que não A guitarra perguntei Se o fardo me queria a mim A guitarra perguntei Se o fardo me queria a mim Por desgraça agora sei Que o fardo disse que sim Por desgraça agora sei Que o fardo disse que sim Perguntei na despedida Se cria o fardo me queria a mim Perguntei na despedida Se cria o fardo me queria a mim E perguntei na minha mão Fiquei de mão estendida Nem sequer dizes que não E perguntei na despedida E perguntei na despedida E perguntei na despedida Se esta despedida Se esta despedida E perguntei na despedida E perguntei na despedida Se esta despedida Se esta despedida E perguntei na despedida E perguntei na despedida A morte dirá que sim